Nesse vídeo eu darei algumas dicas sobre o editor de texto do Moodle, em especial ali eu vou mostrar que nem sempre o editor funciona como gostariam. A gente usa o editor de texto em tudo que é espaço, então vou mostrar para vocês como que a gente faz para resolver alguns pequenos probleminhas. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Moodle tem dois editores, vou ativar a edição, vou aqui editar esse tópico, vou mostrar para vocês. Um dos editores do Moodle é esse aqui, é o editor Time MSI, tem também o HTML Atom. O padrão do Moodle é esse que vocês estão vendo, mas caso vocês estejam visualizando um outro editor de texto, basta vocês virem aqui em preferências, preferências do editor e escolher o editor diferente que vocês gostariam. Eu vou fechar ele como o Time MSI. Salvei e volto lá para o meu curso onde eu estou. Ok? Bom, voltei aqui para onde eu estou. Eu particularmente gosto desse Time MSI, mas eu já tive problemas tanto nele quanto no HTML Atom. E se eu não me engano esse HTML Atom vai ser o editor de texto padrão agora do Moodle a partir da versão 3.2.1. Bom, quais são os problemas? Alguns dos problemas são quando você copia e cola textos formatados de uma página web ou de um editor de textos como o Word, o Writer do LibreOffice ou até lá do próprio Docs, do Drive. Se você já teve esse problema, vou mostrar que existem algumas coisinhas importantes que você pode fazer para tentar evitar. Ok? Bom, deixa eu copiar uma página, uma outra página aqui. Vou pegar esse texto da web, CTRL C, vou copiar e colar direto aqui para ver como é que ele fica. Até que ele ficou razoável, né? Ficou de um jeitinho, trouxe aqui inclusive links. Ele parece bem bonitinho. O problema é que às vezes quando a gente salva esse texto, ele deixa esse texto todo torto. com palavras de lugar errado, com o cabeçalho, parágrafos errados, tá? O que que eu indico para vocês? Se isso acontecer, a melhor coisa a você fazer é, primeiro, apagar todo o texto, abrir um editor de textos, tá? Copiar esse texto para esse editor e depois colar ele, que ele vem sem formatação. Bom, veio sem formatação, aí você vem aqui e faz a formatação que você quer. Não é essa que eu queria. Eu quero aqui esse cara aqui. Então assim, depois você faz essa formatação. Tá ok? A outra opção, se você entende de ir para o HTML, é clicar aqui em código HTML. Mas mesmo colocando em código HTML, às vezes o HTML é muito difícil de ser entendido. Bom, mas esse editor de texto do Moodle, ele traz algumas, duas opções, três opções bem interessantes. A primeira delas, ó, é a remover formatação. Então eu vou de novo, aqui ó, copiar da web um texto, colar aqui na web esse texto. Vou selecionar todo esse texto. Se eu clicar aqui, ó, em remover formatação, ele retirará toda a formatação do meu texto indesejado. Tá? Então é uma opção possível de se fazer. Ok? Bom, o que mais? Se você copiar da web e quiser colar aqui sem nenhuma daquelas formatações, você pode colocar aqui, ó, essa opção, ó, colar como texto plano. Então, se você clica em colar sobre o texto plano, tá ali, ó, em colar, marquei a opção, e aí você copia. Depois de marcada aquela opção, ele vem a formatação do texto plano. Tá certo? Bom, a outra dica é se você tá buscando do, do Office, tá? Se você tá buscando do Office, um texto, você pode clicar naquela opção ali, ó, aquele botão. Copiar, colar, copiado do Word. Tá? Eu vou pegar aqui, não tá copiado do Word, mas eu vou pegar uma tabela, tá? Vou pegar essa tabela aqui, pra mostrar pra vocês. Eu venho aqui, ó, faço um Ctrl V aqui, e ele vem a formatação lá do Word. E ele faz, resolve alguns problemas que você tem normalmente se você cola direto aqui um documento do Word. Ok? Bom, essas são as minhas dicas aqui de se usar o editor de texto. Tá certo? Bom, vou trazer pra cá também, vou abrir aqui um texto, ó, do Word. Abriu então aqui o texto do Word. Vejam, tem algumas imagens e um monte de detalhe, copiei pelas tabelas, aquelas coisas. aqui, né? Quando você vem do documento do Word, copia ele, ó, vejam que eu peguei duas imagens, tá? Vou até aqui. Copiei, Ctrl C, voltei lá no meu editor, ó, apaguei, ó, muitas vezes então apaga o que eu quero. Tá certo? Tá certo? É importante que vocês descliquem aqui, ó, e apaguem tudo. Tá vendo? Tabela é um problema. Colocou uma tabela aqui, já é um problema. Então vou colar lá o texto do Word, ó, colar do Word e inserir. Vejam que quando eu colo do Word, ele traz algumas formatações aqui pra mim, ó, tá? Que me permite, é, manter a formatação do Word, tá certo? E temos que tomar cuidado, porque quando a gente cola do Word, normalmente as imagens não aparecem, tá? Elas não vêm, não vêm pra cá. Então aí você tem que vir aqui e incluir a imagem que você quer, né, procurar a imagem, incluir essa imagem, né, a partir do seu seletor de arquivos. Como aqui. Já mostrei aqui pra vocês. Tem um outro vídeo que fala sobre isso. Tá certo? Bom, esse aí é só algumas dicas rápidas sobre o editor de textos e os cuidados que a gente tem que ter quando a gente copia e cola informações de editores ou da web. Vou colocar isso aqui em cima. Está certo? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Só algumas dicas aí. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.